Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Yara Negrete, cantora e preparadora vocal e hoje, gente, tem algo muito interessante para falar para vocês, que em algum momento podem estar aí com uma crise alérgica, gripados, enfim, estão doentinhos e precisam usar a voz. Como é que você faz quando você acorda todo... E aí você tem que cantar, você tem um compromisso que você precisa usar sua voz. Então, eu vou dar para vocês algumas dicas do que você deve fazer para conseguir atingir o seu objetivo usando a sua voz, independente do que você tem. Vamos lá. Primeiro de tudo, hidrate-se muito. Água. A minha está misturada, tá? Eu não tomo totalmente gelada, mas não gosto da água na temperatura normal, mas isso é de cada um. Isso não interfere no fato de você ter algum problema ou não, isso é mais o costume de cada pessoa. Então, a primeira coisa, hidrate-se. Você precisa se hidratar o dia inteiro. É importantíssimo a água. Não coma alimentos muito pesados, muito condimentados. Então, essa é a primeira dica. Coisas que tenham derivados de leite, por exemplo, queijo, iogurte. Evitem esses alimentos quando você não está bem, porque se atingiu as suas cordas vocais, é um sinal de que elas estão muito sensíveis e pode acontecer um refluxo ou coisas que façam o quadro piorar ainda mais. Então, fiquem atentos para a próxima dica que eu vou dar para vocês, que tem a ver agora com algum exercício de aquecimento que possa te ajudar nesse dia que você tem um compromisso, mas está dodói. Então, a primeira coisa que você vai fazer é acordar, ficar em silêncio por pelo menos uma hora. Olha, não fale. O repouso vocal é importante nesse momento. Aí, o que você vai fazer? Se for uma crise alérgica, provavelmente você deve estar tomando algum medicamento. Siga com esse medicamento. Tente não usar, por exemplo, xarope para tosse. Eu estou com uma tosse um pouco seca, então eu estou tomando um xarope. Mas aqui, onde eu moro, eu consegui encontrar um xarope que durante o dia ele não me dá sono. E durante a noite é aquele que te tomba. Você literalmente apaga. Então, você não pode usar esse tipo de medicamento quando você vai dirigir, principalmente, ou coisas que dependam da sua coordenação motora. Então, muito cuidado com xaropes. Cuidado com spray. Spray, própolis, mel, essas coisas são ótimas, mas isso tem que ser usado à noite também. Todas essas coisas devem ser evitadas durante o dia. Outra coisa importante é que você, além da hidratação com a água, você, depois desse silêncio, se você for fazer alguma coisa com a voz, a gente tem que colocar a voz no lugar. E é isso que a gente vai fazer agora com um exercício bem simples, que é assim. Deixa eu ligar aqui o teclado e a gente vai fazer juntos, tá? No caso, eu vou começar... Aqui seria para os meninos, mas vamos começar um pouco para cima, porque o nosso intuito é subir a voz. Então, meninos... Eu estou fazendo a voz subir um pouco aqui para essa região mais das maçãs do rosto. E para as meninas, a gente vai oitavo acima. Faz só isso. Então, já tem um exercíciozinho para você fazer pela manhã e deixar sua voz no lugar, pelo menos um pouquinho. Quer saber mais? Vai ter mais. Vou te passar no próximo vídeo.